Um pé para a direita e um pé para a esquerda Olha a animação pessoal É o arraial dos 80 anos Todos ao centro preparando a cumprimento ao público Virou cumprimento Vamos ao centro, é o arraial dos 80 anos Cumprimento Em Sérgio Nóis Cavaleiros ao centro Cumprimento Em Sérgio Nóis Agora presta atenção A maturidade de Cavaleiros Vambora Pessoa de trás vai mais força para a brinda Vai mais força para a brinda A maturidade de Cavaleiros Vambora Vai mais força para a brinda E vai mais força para a brinda Vai mais força para a brinda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto